Nota Games de volta, rapaziada, vamos pra mais um episódio da nossa Master League com Vasco da Gama aí, rapaziada! Reta final, hein? Reta final. Conseguimos passar aí pra semifinal da Libertadores. Brasileirão, a situação não tava tão, né, tão legal, mas vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar aí nesse restante de temporada. E lembrando, quer ter o patch atualizadaço aí pra te jogar no seu computador, é só adquirir pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo link da descrição, né? Só procurar ali o The Best Patch, tu vai entrar no site e vai comprar. Vai comprar o melhor patch pra vocês jogarem aí no seu PC, fechou? Rapaziada, sem mais delongas, vamos jogar, né, cara? Vamos pro The Game, que é o que nos interessa. Vamos que vamos, é reta final, retíssima final. Muito obrigado a todos que estão ainda acompanhando. Me desculpem por ter falhado, né, em diversos dias aí, não tendo vídeos, né, não tendo episódios, mas estamos voltando e em breve teremos muita novidade nesse canal. Então, já vão se inscrevendo e continuem inscritos aí. Quem não, quem era inscrito, né, e quem não é inscrito, se inscreva. Vamos que vamos, não vamos vender o Nathanael. O Caetano já perdeu, fechou, beleza. Vamos pra cima então, né, rapaziada? Vamos lá, que agora é contra o São Paulo. Deixa eu até dar uma olhada. A tabela do Brrrrasileirão. A tabela do Brrrrasileirão. Que tá da seguinte forma. Nossa, cara. A gente tá na trigésima quarta rodada, tem mais quatro jogos, mais ou menos, quatro jogos. Quatro jogos. Se for quatro jogos, dá pra chegar a mais doze poucos. Vamos para cinquenta e sete. O máximo que a gente pode chegar é beliscar lá uma vaga na Liberta. Porém, se a gente ganhar a Libertadores ou ganhar a Copa do Brasil, né, rapaziada? Ah, se a gente fizer isso, a gente já vai direto aí pra Libertadores. Mas, enfim, vamos pra cima, vamos ver. Vamos ver a situação. Qualquer coisa, a gente simula algum jogo aqui do Brrrrasileirão. Mas eu acho que vocês vão querer assistir, né, cara? Até porque a gente pode jogar agora com o time reserva, né, no Brrrrasileirão. Pra poupar aí pra Libertadores. Então, vou tratar o Davidson aqui nessa partida. E é isso, o restante do time deixar assim. Meio bagunçado mesmo, com alguns jogadores reserva. Alguns titulares. Acho que esse vai dar bom. Beleza? Bora pra cima então. Bora pra São Paulo e Vasco da Gama pelo Brrrrasileirão. Vamos pra cima. Trigésima quarta rodada. No Morumbis. No Morumbis contra o São Paulo. Vamos pra dentro deles. Vamos! Bora pra partida. Vamos, Vasco. Vamos fazer bonito e pelo menos subir um pouco mais na tabela, né, rapaziada? Não precisamos ser campeões, mas também não precisamos ficar tão mal. Vamos tentar aí buscar. Vamos! Paulinho. Olha lá embaixo. Tentamos. Não deu certo. Tiro daí! Nossa! Que isso! Gol do São Paulo, rapaziada. Vai ser complicado, hein? Parece, cara, no Brrrrasileirão não tá tendo jeito não, rapaziada. Tô pegando todas. Vamos, vem o Gumora, vem o Gumora. Vem o Gumora com a bola. Vem o Gumora. Ah, mal, 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 mal. Davidson. Addison. Vamos, Addison, que eu sei que tu corre. Já lança a bola ali pro Gumora. Botou pro... Davidson. Davidson não chegou. Vamos botar pra área. Addison. Davidson, Addison. Ah, e pro Devinho. Não deu certo. Afasta a defesa. Fica na marcação. Bom, aquele gol de cabeça que a gente tomou também foi sacanagem, né? Vamos lá, Davidson. Chegou nele, olha o perigo. Vamos, Addison. Vamos, Addison, eu sei que tu corre. O cara atirou na hora. Vamos pra cima, não desiste, Addison. Vamos. Paulinho botou pra área, é pro Davidson. Ah, mentiu. Não chegou não, eu tô acreditando. Vamos, segundo tempo. Será que dá pra... Dá pra sonhar com uma virada? Ou pelo menos com um empate? Addison, vamos pra cima, Addison. Lá em cima pro Coutinho. Vamos, Paulinho. Bora pra cima. Vamos, eles entregam. Ai, Davidson. Caraca, o Caleri é muito difícil, cara. Complicado tirar a bola desse cara. Pontinho tá mal. Vou botar o Paie ali na... Na meia esquerda. Na meia esquerda, na ponta esquerda. Vamos, Léo Jardim. Último lance. Paulinho. Paie, vamos pra cima, Paie. Último lance. Dá pra buscar um empate? Será que o empatezinho vem? Olha o perigo. Vamos pra aí. Ah, cara. Isso aí não é pênalti, não é nada. Entrada limpa. Recupera. Ai, Piton. Terminou o jogo. Palhaçada. Nossa, muito horroroso, cara. Muito horroroso. Se a gente conseguir alguma coisa aqui, vai ser complicado. Nossa. Bora contra o Botafogo. Botafogo é nosso filho, né? Botafogo é nosso filhote. Tá aí uma... Uma verdade. Uma verdade que seja dita. Berrete tá mal. Vamos dar uma poupada nele, então. Vamos de Davidson de novo, cara. Tô confiante que o Davidson vai fazer alguma coisa nesse jogo. Vamos lá. Com o time um pouquinho diferente agora. Eu vou botar o Hugo Moura de novo. Botar o Vitor Luiz. Poupada em alguns. Em alguns. Vamos botar o Thales Magno. Vamos ver. Thales Magno, já que a princípio a gente vai vender ele, né? Bora pra cima. Vamos pra cima. Agora é contra o Botafogo, rapaziada. Vamos pra cima, hein? Não vamos fazer feio aqui não, hein? Pô, não ganhamos mais no... Não ganhamos mais no braçadeirão, cara. Que isso? Olha o Thales... Thales Magno parece que tá bom, hein, cara? Parece que tá bom o Thales Magno, hein? Olha o Pae. Vitor Luiz. Manda lá pra frente. Thales Magno. O Thales Magno. O Thales Magno. Peck, vamos pro Wander! Bota no Thales Magno. Afasta ali a defesa. Tem a revista. Vamos lá, lá pra cima. Dei, Merson. Botou o Thales Magno. Não, de cabeça não. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Tem pesaça. Respeita o Vasco aí. Mas o Thales Magno tá melhor que o Gabriel Peck, hein, cara? Verdade seja dita. Manda lá pra frente. Vamos, Thales Magno! Olha o Thales Magno, cara! Bateu pro gol! Que isso? Gostei, mano. Mas a gente tá ali a defesa. Por que eu não tô usando ele, mano? O Thales Magno tá jogando muita bola, mano. É um time que se piscar, ele aparece na boca do gol. Ah, foi lateral, rapaziada. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Evander, pro Pae. Vai, Peck. Vai, Peck! Nossa, mano, o Peck, por que ele é tão lento, cara? O Thales Magno com a bola. O Thales Magno tentou fazer gracinha, ele não deu muito certo. Pro Peck, a bola! Vai, Peck! Podia ter entrado essa bola, hein? Podia, hein? Caramba, cara! Eu vou botar o Adson agora. O Adson vai mudar a situação desse jogo. Ah, vai. Aqui, mano, olha pro Paulo Henrique. Bem de boa. Bota pra área. É difícil sair gol, hein, cara? Não. Não vou tomar gol agora, não, né? Não, cara, não. Impressionante. No Brasileirão, tamo daquele jeito, né, cara? Ah, não, botei o GB, né, cara? Vamos botar o GB. Botei o Luchero. Verdade, tinha que botar mais o GB também. O Flávio tá mal aqui. Não tinha como pegar essa bola dali. Botar o time pra cima, vê se... Não sai o golzinho de empate. Olha o GB. GB. Pro Adson. Pro GB. Vai GB. Luchero! Vamos! Que bucha, cara, olha. Assistência de GB e golaço de Martin Luchero. Olha o GB, quer mudar o jogo o GB, hein? Que isso, cara? Num jogo desse jeito... GB entrou inspirado. Guilherme Estrela. Hum... Vamos, Guilherme Estrela. Bateu, é agora! Ai, se ele faz! Ai, Guilherme Estrela. Que que é isso? Os cria do Vascão, hein, mano? Os cria do Vascão tão demais, hein, mano? Ai, bota, bota pra área. Luchero! Vamos lá, todo mundo pra cima. Martin Luchero. Acabou. Não! Não faz isso, não. 1x1, cara. Tá bom. Não saímos com a derrota, pelo menos, contra o Botafogo. Vamos pra cima, rapaziada. No Brasileirão já era, né? Não tem mais o que a gente lutar muito. Mas vamos pra Liberta, então, né? Libertadores. Vou fazer as duas partidas da Liberta aqui pra vocês, então. E aquela outra partida do Brasileirão a gente simula, né, rapaziada? Tem que simular, não adianta. Não tem muito mais o que fazer no Brasileirão. Até tentou lutar aí, mas não tem muito mais pelo que lutar. Ih, rapaziada. E o time não tá 100% não, hein? Hum... O time não tá 100% não, velho. Rapaziada, eu vou começar com o Thales Magno, cara. Desculpa quem não gostar disso aqui. Mas eu vou começar com o Thales Magno. Vamos pra cima do DPD, Estelvali! A primeira é fora, hein? A primeira é fora. Vamos, La Gloria Eterna. Semifinal. É o campeonato que nos interessa. É o campeonato que nos interessa. É a Libertadores da América. O Vasco já foi campeão do Brasileiro na outra temporada. Nessa daqui não vai dar, não. Nessa daqui o Vascão não vai conseguir ser campeão do Brasileirão. Mas a Libertadores... Ah, essa! Essa taça o Vascão quer. E quer muito! Vamos, Vasco da Gama! Vamos pra cima! Tira daí! Nossa! Veio o tiro seco. Veio o tiro seco, rapaziada! Nossa! Não, 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 não. Inacreditável, rapaziada! Inacreditável! Olha o tiro seco que a gente tomou. Nossa! Vamos, rapaziada! Levamos o gol, mas... Muito jogo pela frente. Jogo de Libertadores. É complicado, rapaziada. Vamos, Verrete! Tu é a nossa salvação, Verrete! Foi poupado dois jogos pra jogar esse, que é o mais importante. Vamos! Tales Magno! Tales Magno lança pro Souza! Não vai chegar. Nunca. Vamos lá! Será que a gente vai ter que levar pro segundo jogo pra decidir? Vamos lá, Tales Magno! Não, não prefere o drible. Do pistão! Para do que eu entendo que ele faz a falta. Falta pra nós, né? Assim eu espero. Ô, mano, não dá pra entender esse jogo. Que isso, cara? Vai ser difícil, hein? Não tem jogo fácil, não tem partida fácil para Vasco da Gama, rapaziada. No heavy, no heavy, no heavy. Não tem, não existe. Tirar. Gabriel Peck! Hum... Respeito, Vasco, aí! Lucas Piton! Vai Tales Magno! Ai, Tales Magno não derrapa agora! Corta! Isso! Platão pro gol! Credo! Tchau, Tales Magno! Obrigado por tudo! Vamos botar o Coutinho! Vamos lá, vamos pra cima! Primeira partida, derrota, rapaziada! Contra o Galo também, hein? Foi assim, né? Vamos ver a segunda se vai dar certo! Olha só que domínio! Ah, se conseguisse um empatezinho, agora essa é heróico! Heróico demais, inclusive! Pra ele! Vamos! Vamos! Ah, na hora do chute! Nossa, o João Marcelo deu uma voadora! Deu uma voadora no cara, mano! Ai, não! Não vai tomar o segundo gol agora, né? Não conseguiu afastar, segue o lance! Acabou, cara, ó! Rasga o pé, o João Marcelo! Tava querendo fazer isso antes! Aí é jeito com... Pô, rasga mesmo! Rasga mesmo! Quem bate de pé direito, mas se tiver um canhoto que bate por fora da barreira, tem que pegar bem na bola! Não é uma... Tira daí! Vai com a zero mesmo! Não, 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 não! Não inventa coisa! Não inventa coisa! Não inventa coisa! Boa, João Marcelo! É isso! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Última partida, rapaziada! Vamos lá! Última partida do episódio! Temos que vencer, né? Pelo menos levar pros pênaltis! Bom, a partida do Brasileirão... Aqui eu vou pular, pode ser até que a gente vença, não sei como é que ficou o Vasco... Ó, três a zero! Ainda vencemos! Beleza! Nós simulamos! Brasileirão, pra nós, não importa mais! O que importa agora são as Copas! A Libertadores e a Copa do Brasil! Então, bora lá! Ih, rapaziada! Tem jogador saindo! De graça! Mais um! Quem é? Ih, o Eric Marcos! Aí não, mano! Vai sair, mano! Eric Marcos, o garoto da base! Mas vamos ter que usar mais o Otávio Smagno agora, então mesmo! Mas vamos lá, rapaziada! Um a zero dá pra gente reverter, hein? Vamos lá! Estamos atrás! Mas ainda podemos diminuir essa vantagem, desvantagem, na verdade! Precisamos voltar ao jogo, o nosso estilo de futebol, que os gols virão naturalmente! É isso! O próximo, ó, pensem no que passamos até chegar aqui! Acreditem em vocês mesmos que o resultado virá! Os únicos que vão tocar naquele troféu hoje somos nós! Troféu? Não, peraí, peraí! Não é troféu ainda, né? Calma aí, calma aí que não é troféu ainda, não! Evander tá meio mal! Eu vou botar dois volantes aqui, rapaziada! E vamos pra cima desse jeito! Cara, eu vou começar com... Eu vou tirar o pack! Vou começar com o Addison! Tá, setinha pra cima! E o Rayan, eu vou botar aqui no... De repente, no segundo tempo também ele ganha oportunidade! Vamos pra cima, que agora... É no São Januário! Agora o negócio é diferente! Aqui a parada é outra! Vamos, rapaziada! Semifinal! Decisão na nossa casa! São Januário! Um golzinho! Um golzinho apenas! Vamos, Vasco da Gama! Vamos voltar pro jogo rápido, hein? Tentar... No início já amassar eles! Vamos lá! Vamos pra cima! Lucas Piton! Ah, não era pro Souza, não era pro Souza, era pro Addison! Era pro Addison essa bola! Foi muito errado! Vamos, Coutinho! Vai! Addison! É contigo, Addison! Pelo amor de Deus, Addison! Não erra, não erra! Vai, Addison! Eu confiei em ti! O predestinado! Addison! Eu coloquei ele e eu falei! Vai tu no lugar, hein? Tu tá inspirado hoje! Tu tá inspirado hoje! Vai fazer história no Vasco da Gama, Addison! Vai fazer história no Vasco! Foi na cautela! Não se afobou! E colocou a bola! Lá no fundo do gol! Vamos, 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 Vasco da Gama! Que isso, hein, ó! Só no tapinho, ó! Ei! Que isso, Addison! É isso aí, cara! Eu só quero de ti! É isso que eu quero de ti! Addison! Vamos lá! Vamos buscar já essa virada já no agregado, né, cara? Vamos, ó! Souza, Souza! Ai! Não, 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 não! Muito mal! Opa! Deu certo! Vai em cima então, João Marcelo! Não, João Marcelo! Errou muito! Errou rude, João Marcelo! Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu! Plata é o meu gol! Não! Gol! Não posso acreditar que a gente levou esse gol, cara! Não posso acreditar! Não é possível! Sobe o hino! Para jogar mais tranquilo! A partir de agora eles passam a frente no placar! Caraca, velho! Como é que a gente tomou esse gol, cara? Mano, bate e rebate, a bola sobrou no cara! Olha isso! A partir de agora eles passam a frente no placar! Pois bem, né? Aconteceu, né, rapaziada? Ai, ai, ai! Vamos lá! Tem muito jogo ainda! Tem muito jogo ainda! Vamos para cima, cara! Administra a posse da bola! Vai, Coutinho! Felipe Coutinho! Ah, os caras estão bem, hein, cara! Tira daí! Nossa, meu goleiro! Que isso, meu goleiro! Está salvando muito! Está salvando muito! E tenta rápido puxar o ataque! Esquentei o batido rapidinho! Vamos, Pae! Vamos, Pae! E tenta rápido puxar o ataque! Vamos, Pae! Está puxando um belíssimo contra-ataque! Olha o Verrete! Para decidir é ele, hein! Para decidir é ele! Não deu certo agora! Mas calma, calma! Toca no Pae! No Pae não, toca no Verrete! Toca no Verrete! Vai, Verrete! Vai, Verrete! Faz o teu! Faz o teu! Bateu para o gol! Vamos! Eu falei! Toca nele que ele decide! Verrete! Verrete! Que isso, cara! O cara é o monstro! O monstro sagrado! E já vem o empate! Nossa! Caratê nele! Caratê nele! Que isso! Vamos, Vasco! Vamos, Vasco! Vamos, que por enquanto está indo para os pênaltis, né? Por enquanto é penaltis! Vamos tentar decidir isso aqui antes! Vamos! Vai, vai, lá, lá, para o Verrete! Vai, Verrete! Vai, Verrete! Seu monstro sagrado! Que isso! Que isso! É o Vasco da Gama! É simplesmente ele! Verrete! 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 E mostra ali o bandeirão de Romário! Lembra muito Romário! Verrete passou de tudo que é jeito! Verrete é batalhador, é brilhento! É, Verrete! Verrete, Verrete, Verrete! Que isso! Que golaço! Que golaço! É para colocar! É para colocar o Vasco! Lá na frente, novamente, no agregado e colocando a gente na semifinal! Ele precisa de uma bola! Vamos, Vasco! Vamos para cima! Cara, o Verrete é matador, né, cara? Que isso, mano! Vai para aí! Já lança ali para o Paulo Henrique! Lá vai a Adson! Lá vai a Adson! Meu Deus do céu! Lá vai para ele! Meu Deus do céu! Para o Paulo Henrique! Ai, ai, ai! O Vasco acordou para o jogo! Felipe Coutinho! Souza! Olha o Souza! Opa! Ralada, seu juiz! Que isso, juizinho! Que isso! Vamos para cima! Vamos para cima! Vamos para cima! Vem, Verrete! Vem junto! Cadê meu ataque, colombioso? Vamos, vamos! Vem, time! Sobe! Sobe junto! Respeita o Vasco aí! Vamos para o Verrete! Vamos! Que isso, cara! Coisa linda! Time jogando no tic-tac do Barça! Eita! Tão brabo! Tão brabo! Tão brabo! Vai entrar o Rayan agora, hein! Ih, rapaziada! Vai! Bota lá no Verrete! Foi para o Rayan! Souza! Opa! Nossa, cara! Tão indo no carrinho mesmo, né? Foi também! Azar! Opa! Opa! Vamos! Vamos! Hugo Moura! Tá vindo aí, Hugo Moura! Eita! Que louqueiro que tá acontecendo aí, mano! Já invadimos o período de acréscimo! Vai terminar! Já era! Tá eliminado o Independiente Del Valle! Tá eliminado o Independiente Del Valle! E o Vasco tá na semi-final! Respeita o Vasco aí! Respeita o Vasco aí! Respeita o Vasco aí! É isso, mano! O Vasco tá na final da Liberta! Respeita o Vasco aí! Eita! O Vasco tá na final da Libertadores e também da Copa do Brasil! Ih, rapaziada! Tamo chegando na finaleira da nossa Master Liga! E vai ser o jogo da final! Vasco da Gama contra Serro Portenho! É, mano! Grande final da Libertadores! E já vai ficar pro próximo episódio, rapaziada! Então, deixa o like e te inscreve no canal se vocês não conheciam ainda! Vamos que vamos! Que depois que terminar essa série, rapaziada! Vai ter mais vídeos, tá? De outra situação aí! E vocês, eu espero que vocês gostem! Que vocês acompanhem! Que vocês realmente gostem do conteúdo que tá por vir aí! Fechou, rapaziada? Tamo junto! Aquele abraço! Valeu, valeu, falou e fui!